E logo voltam as aulas nas universidades e em Presidente Prudente os estudantes que vêm de fora já estão em busca de imóveis para alugar. Mas mesmo com a alta procura, viu, na cidade a oferta de casas e apartamentos para alugar é muito grande e aí o valor dos aluguéis acabam caindo bastante. Faz quatro anos que Bruna saiu da cidade onde mora para estudar publicidade em Presidente Prudente. Ela chegou a dividir casa e há um ano mora nesta kitnet com quarto e cozinha, pertinho da faculdade. Agora que terminou o curso, a universitária quer um outro imóvel. Eu estou procurando agora um lugar maior para que eu possa ter mais espaço, ter um pouquinho mais de conforto. Bruna é um dos perfis de locatários da cidade. Antes do início das aulas nas faculdades, sobra tempo para procurar imóveis. E é justamente por isso que nessa época do ano as plaquinhas de aluga se estão por toda parte. Elton é dono de uma imobiliária e comemora. Na parte de aluguel é o que tem mais movimento no começo do ano, janeiro e fevereiro. Que a procura é bem grande, que chega de 30% a 40% de movimento de aluguel. Durante muito tempo construir um prédio com apartamentos para aluguel foi um dos investimentos mais comuns e rentáveis aqui em Prudente. Mas especialistas do setor imobiliário dizem que o aumento na oferta de imóveis nos últimos três anos derrubou o preço do aluguel em até 30%. É o que afirma, por exemplo, este outro empresário do ramo. Apesar disso, a diminuição no valor do aluguel favorece na decisão dos estudantes de fora em permanecer na cidade. Facilitou mais, diminuiu o custo do aluguel, diminuiu o custo da permanência dele aqui. Então não compensa ele ficar viajando todo dia, compensa ele chegar aqui e alugar um apartamento, uma kitnet. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.